Eu vou acender pra você. Enquanto eu acendo, me explica aí. Vocês pararam o Nova York? Mas deu problema até com o prefeito, é isso? Cara, a gente tinha programado pra aí uma semana, chegar uma semana antes lá e tal, pra acostumar com o frio também, que tava um gelo da porra lá, né? E aí ainda deu problema no visto e tal, ficou enrolado, o sistema de visto lá nunca tinha caído, caiu uma vez no ano, nesse trabalho. Caiu, o sistema do visto caiu três vezes nesse prazo, né? Que a gente tava tentando. Culpa de vocês. Culpa nossa. Só cortando aqui nesse tempo, você consegue dois na boca? Não, não, irmão. Você falando assim fica estranho, eu vou acender o seu. Consegue, sim. E aí? Já vi ele fazer miséria na noite, viu? Cala a boca, meu irmão. E aí, continua. Depois de um chá desse, né, Digui? É, tem que ver o rebolado depois desse chá desse gato. Não vai tragar, hein? Não vai tragar, só põe na boca. E aí, a gravação era num sábado, foi num sábado, né? Na quinta-feira a gente tava em casa ainda, tentando desenrolar o negócio do visto. E aí a gente teve uma notícia, né? Já era pra entrar lá e tal, e o pessoal falou, ó, já tá quase tudo pronto aqui, tudo certo aqui, vai dar certo, o visto vai sair amanhã. Só deu problema com o visto aqui, que é um tal de Edson. E Edson era eu, falei, ó, e só o meu? Era só você. Só eu, falei, não, vai ter que vir aqui em Brasília. Aí na sexta-feira eu peguei o avião, fui pra Brasília, cheguei cedo lá e conseguimos enrolar, conseguimos pegar o visto. E a gente chegou na gravação já no dia, né? Já na madrugada, já tava montando ali e tudo. Mas assim, é uma das gravações mais importantes de vocês. Sim. Certo? É. Em outro país. Dá essa treta. Se tivesse corrido tudo bem, já seria complicado. Né? Porque já tava o frio na barriga. Agora, pega e dá problema? Como é que você ficou a cabeça? A gente sentou na quinta-feira, falei, Mani, vamos cancelar, cara. Não sei se vai sair o visto, o povo já tem muita gente que saiu da sua cidade, de outros estados, pra estar lá em Nova York e tal, e não sei se vai dar certo. A gente tem que cancelar pro pessoal não fazer a viagem, né? Aí eu falei, cara, vamos até o final. A gente sentou lá, decidiu, vamos até o final, vamos decidir, vamos... Mas foi, e foi demais, não foi? Foi, cara. Foi uma loucura, assim. Quantos quarteirões de gente, hein? Porra, muita gente, cara. Nossa, eu tenho que ter cuidado pra não falar palavrão, porque... Pode falar aqui, irmão. É, que é de boa. Então, beleza. Tomado seu cu. Desculpa. Obrigado. É assim que se faz, esse é o nível. Arrombado. Caô, você não. Você não é meu convidado. Você falou, liberou, eu falei. Não, você não. Você não. Foram quatro quarteirões. Isso, cara. E como é que fica a polícia de Nova York? Foi o que ele causa, assim, sabe? Porque eu não sei se eles... Bom, não sei não, né? A gente chega a essa conclusão de que eles não tinham... A noção do que ia rolar. Sabe? E nem de... Acharam que era algo. E nem de como nós, brasileiros, somos diferentes. Ia ter um showzinho lá, vai juntar um pessoal. E ouvir a música e ir embora. Acharam que era isso. E juntou no... E, cara, tinha um misto muito... Muito impactante, assim, que era quase que a volta dos shows. Depois da pandemia. Isso. Não tinha tido nenhum... O Brasilian Day, que era um evento que acontecia lá nos Estados Unidos. Não teve. Já tinha três anos que não acontecia. Tava todo mundo reprimido. Exato. Sabe? Então, pô, foi aquele caos, assim, sabe? Aliás, eu falei quatro, mas não foram quatro, foram cinco quarteirões. Isso aí. E o prefeito de Nova York? Cara... Homem-Aranha apareceu? As informações iam chegando pra gente no fone de ouvido durante a gravação, né? Durante a gravação, o que os caras falando? A gente falou no show, o pessoal falou, cara, não tem como, é proibido travar as ruas. E os brasileiros estão travando a rua, vai ter que acabar a gravação. E, assim, era o diretor de vídeo, Catatau, inclusive, vou dar um abraço pra ele, Catatau. Tava, Catatau, cara, vou ter que encerrar. E o produtor que tava gravando as músicas do Ato Pé e Pato, falou, não solta, vai, é mais um, vamos, vamos, mais um. E isso tava tendo o maior horroroso lá, a polícia. E pra polícia entrar e prender nós. Pode deixar aí, pode deixar aí. Eu achei que eu ia sair preso. É porque parou a Broadway, né, cara? Todo mundo queria ir pra Broadway, mas hoje o show não era na Broadway, irmão. O show era do Brasil na rua. Cadê? Cadê? Eu quase perdi a cabeça Inventando possibilidades de vez Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói só um pouco mesmo E de quem eu nem cheguei a ter Que esquecer o mês Já é puxado Tenta esquecer O vazial Acabar Graças a Deus, hein, velho? Muito foda, hein? A gente deve isso, cara. A gente deve isso a Deus. A gente deve isso ao público. É, ao povo brasileiro, de maneira geral, né? Porque desde o primeiro DVD que nós gravamos, a gente só chegou nesse projeto em Nova York graças ao primeiro, né? Demais, velho. É incrível, é incrível. Ainda é até estranho olhar, sabe? Mas e agora, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? A gente tá preparando DVD em Júpiter. Em Júpiter? Próximo em Marte. Cara, mas assim, a gente sempre foi meio que despretensioso. E Tóquio? Cara, a gente tem muita vontade de cantar no Japão. Muito brasileiro lá e japonês gosta da música brasileira, hein? A gente tem muita vontade de tocar no Japão. Tóquio visual legal e o próprio... A gente nunca nem conheceu, nunca nem foi, né? É, eu também nunca fui pra Tóquio, mas lá tem uma demanda grande de brasileiro e os japoneses gostam da música brasileira. Então, cara... Tóquio era bom, hein? Do outro lado do mundo, hein? Os brasileiros que estão nos assistindo aí... Em Tóquio. Rola? Se rolar, e vocês fizerem numa data que eu posso, eu vou, hein? Bora junto. O Diguinho é doido pra conhecer o Japão, né, Diguinho? Eu vou em dezembro. Vai em dezembro. Diz o Diguinho que vai em dezembro no Japão. Vou em dezembro, dia 28. Aqui não é a Broda, eu não posso pedir uma... Dia 28. É assim, eu não gosto da família. Eu passo o ano novo fora. Ah, entendi, cara. A família também não gosta dele, é um alívio. No passado eu passeio no novo numa praça, sozinho. Imagina... Sério mesmo? Isso, é sério? Eu e o Peru. Eu e o Peru. De quem? Não posso falar. Mas é um alívio quando a família sabe que ele não vai na ceia de Natal, porque imagina o estrago, o prejuízo.